Se inscreve no canal pra fazer parte da família arqueira e deixa aquela flechada no like. Quem clicar no gostei vai tirar um 10 na próxima prova da escola. Pronto pra mais um dia de aula. Vamos motorista, acelera esse ônibus que eu tô atrasado. Ele tá esperando mais alguns alunos pra ir até a escola. Parece que o ônibus tá cheio. Na verdade, tem só mais um lugar. Agora sim, vamos pra aula. Chegamos na escola. Bem-vindo à escola. Clique para interagir com as coisas. Há muitos itens úteis a serem encontrados. Eu já encontrei um bastão dentro do armário. Aqui tá tudo vazio. Olha só esse bastão. Uhul! Eu posso usar ele pra jogar um beisebol. Consegui uma maçã. Tem mais alguns armários. E olha, esse noob tava entrando dentro do armário, mas que loucura. Consegui encontrar um pedaço de queijo. É um queijo gigante. Tem mais alguns armários. E aqui eu encontrei outra maçã. E sete moedas! A academia tá aberta. E aí, amigão? O que você tá sorrindo pra mim? Me dê o dinheiro do almoço se você quiser passar. Olha que loucura! Ele quer 20 moedas pra deixar eu entrar aqui nessa academia. A aula de história está começando. Vá pra lá antes que comece. Eu tenho que encontrar a sala de história. Achei! Todos os alunos precisam entrar. Eu posso mexer nos armários. E também nessas gavetas. Essas gavetas estão vazias. Deixa eu ver a última. Tem uma banana aqui. Bem-vindo à aula de história. Sente-se em uma das mesas para aprender. Aprender irá melhorar sua saúde mental. Aqui embaixo tem a minha barrinha de saúde. E aqui na aula eu tô aumentando ela. Isso é perfeito. Será que se eu comer essa maçã vai aumentar ainda mais? É isso aí! A minha saúde tá aumentando muito. Tá quase no máximo. Ali tem uma placa do lado da lousa. Vamos, coelhos! O coelhão azul ali é o mascote da nossa escola. Ele parece muito divertido. Eu sempre imaginei que o mascote fosse uma pessoa fantasiada de coelho. Mas tem alguns rumores pela escola dizendo que é um coelho de verdade. A aula acabou. O refeitório foi aberto. Tá na hora do lanche. Aqui tem algumas coisas pra comprar. Tem coxinha de frango. Tem queijo. E aqui café. Eu só tenho sete moedas. Só posso comprar um cafezinho. Ah, não! Eu não devia ter usado minhas moedas. Eu podia ter guardado pra pagar aquele cara da academia. Pra entrar e conseguir algumas coisas diferentes. Vou devorar tudo que eu tenho aqui. E agora a minha saúde tá quase no máximo. Acabou a hora do intervalo. A aula de literatura está começando. Vó pra lá. Antes que comece. Essa é a sala de leitura. Onde nós teremos mais uma aula. Olha que bonitinho! Que isso! Tem um hamster aqui. Ele é muito fofinho. Deixa eu dar uma olhada aqui nesses armários. Encontrei uma coxinha de frango. E eu já vou comer. A minha saúde tá quase no máximo. Aprender aumenta a minha saúde. Então agora ela vai ficar 100% completa. Olha essa barrinha. Tá cheia! Tá muito cheia! Como eu tava falando, algumas pessoas aqui da escola dizem que o mascote é um coelho de verdade. Eu não acredito, porque ele se parece com um humano. É muito grande. Não tem como ser um coelho. E outra coisa, ele é azul. Eu nunca vi um coelho azul. Ei, para de bagunça! O que é isso? Olha esse aluno com estilingue jogando tomate por todo lado. A aula acabou. A escola acabou. Vá para a saída e saia. Ufa! Mais um dia de aula concluído. É hora de ir para casa. Chegou esse momento tão esperado. Não dá? Você se esqueceu do seu castigo? Ah, não. Tá de brincadeira. Eu não fiz bagunça! Só os outros jogadores. Por conta da bagunça de alguns, todos devem pagar por isso? Sério, isso é injusto demais. Tudo bem. Vamos para a sala de detenção. Vou ter que ficar depois da aula. Aqui da parede, já tem um coelho que representa o mascote da escola. Isso aqui parece um coelho de verdade. Mas sério, o mascote se parece com um humano. Chegamos na sala de detenção. E até aqui estão bagunçando. Olha essa menina com uma marreta. E esse maluco com estilingue jogando tomate para todo lado. Quer saber? Agora eu estou revoltado. Eu quero quebrar tudo. Eu estou aqui com o meu bastão e eu estou maluco. É muito injusto ficar na detenção por conta da bagunça dos outros. Sério, o que está acontecendo aqui? Bem-vindo ao castigo. Sente-se. Fique calado. Pense no que você fez. Mas eu não fiz nada. E sério, isso aqui está muito estranho. Porque está tudo apagado. Parece que está de noite. Isso está me assustando. Os alunos não se sentam. Eles ficam aqui tentando se bater com essas marretas. Eu estou no lugar de louco, é sério. Essa é uma escola de maluco. Estou me perguntando onde está o professor. Acho que estamos por nossa conta. Verdade, estamos aqui na detenção sozinhos. Pelo menos eu encontrei uma maçã aqui. Parece que foi deixado um livro estranho na mesa do professor. Vamos dar uma olhada nesse livro. Aqui tem o mascote da escola, o coelhão. Só que na capa ele parece um pouco assustador. Está parecendo uma história. Bom, o mascote adora brincar. Esse é o coelhão que eu estava falando. Fala sério, isso aí não é o coelho de verdade. A escola acabou, é o fim do dia. Isso aqui é uma história. Será que é a história do mascote? Está escrito. Está na hora dos estudantes irem para casa. Mas Mo, o mascote, fica andando. O mascote fica pelos corredores. Depois que todo mundo vai embora, não faz sentido. Os estudantes mal comportados ficam depois das aulas. Sei muito bem disso, estou na detenção aqui. É aqui que Mo fica mais cruel. Apareceu o coelhão trancando a saída. Os estudantes correm. Cuidado para não tropeçar. Mas no final das contas, ninguém consegue escapar dele. Essa foi uma verdadeira história de terror. De Mo, o mascote da nossa escola. Tem havido rumores por aí de que o mascote da escola é malvado. Quem será que escreveu esse livro? Agora eu estou começando a ficar assustado. Não vou comer essa maçã porque minha saúde está cheia. Seu castigo terminou. Está na hora de ir embora. Isso aqui já está ficando bem assustador. A escola está toda apagada. E agora essa história do mascote me deixou com muito medo. Vamos nessa. Todos correndo para a saída. Ainda bem que eu não estou sozinho. Que isso. Olha a saída. A saída está trancada. Tem três cadeados. Um vermelho, um verde e um azul. Não, não, não. Isso está preocupante. Está preocupante demais. O que está acontecendo aqui? O mascote da escola, será que ele está por aqui? Não é possível. Eu não vi ele nos corredores. Será que ele trancou? As portas principais foram trancadas misteriosamente. Olha essa risadinha. Sai para lá. Sai do meu pé, chulé. Mou, escondeu três chaves em armários em toda a escola. Encontre-as para abrir as portas principais e escapar. Não acredito. Tudo que estava naquele livro era real. Mou também assumiu o controle do sistema de segurança da escola. Boa sorte e tenha cuidado. Você não está sozinho. Olha ali. Olha ali. O mascote da escola, o coelhão. Nossa, ele está bem assustador. Está parecendo um monstro. Rápido. Ah! Que susto. Eu encontrei a chave verde. Faltam duas chaves. Encostar no laser faz a minha saúde diminuir. A chave azul. Eu achei. A minha saúde está baixa e eu não encostei no laser. Eu acho que foi porque eu encontrei... Mou! É isso mesmo. Ele faz a minha saúde. Rabaichar. Eu vou comer essa maçã para recuperar um pouco da minha vida. Já encontraram a última chave. Agora eu posso ir para a saída. Tem que tomar cuidado. Não posso encostar no laser. Já perdi muita vida. Eu acho que agora finalmente a gente vai embora. Eu tenho que correr. Antes que Mou o coelhão apareça. Ufa! Vamos para casa. Vamos para casa. Alguém da escola precisa saber o que está acontecendo. Algum professor. O diretor tem que tomar alguma providência. Tem que tirar esse mascote maluco. Não. Não é o mascote da verdade. É um monstro. Estou aqui para mais um dia de aula. Espero não encontrar Mou dessa vez. Nada dos armários. Eu estou precisando de comida para recuperar um pouco da minha vida. Qual será a primeira aula de hoje? Aqui é a cafeteria, mas está fechado. Eu estava querendo comer algo para aumentar a minha vida, mas não tem nada nos armários. Eu só tenho uma moeda. É claro que eu não vou conseguir entrar na academia. Ei amigo, faz um desconto aí. Ele quer 20 moedas. Faz um desconto. Eu tenho uma moeda aqui. Deixa eu entrar. É, parece que não vai rolar. Ele não vai deixar. A aula de computadores está começando. Vá para lá antes que comece. Certo. Será que tem alguma coisa? Aqui encontrei uma banana. Perfeito. Já posso aumentar a minha vida. Parece que eu posso mexer nos computadores. Afinal, essa é uma aula de computadores. Temos quatro armários. Eu tenho que memorizar a ordem das cores e clicar nos armários. Ok. Vermelho. Ah! Errei! Eu pensei que não estava valendo ainda. Eu perdi. Eu vou me sentar agora para ver se eu ganho um pouco de vida. Olha só. Aquela garota está tentando conversar com o professor. Está todo mundo tentando conversar com o professor. Com certeza elas devem estar falando do que aconteceu ontem aqui na escola. Ei, professor. Espero que vocês tenham tirado aquele coelhão azul daqui. Ele é perigoso. É um monstro. Um verdadeiro monstro. Ei, ei. Sai de cima da mesa. Que isso? Que brincadeira é essa? Sai. Sai daí. A gente vai ficar de castigo de novo. Está todo mundo bagunçando. Isso é péssimo. A gente vai ficar na detenção. A detenção não. Por favor. Acaba logo essa aula. Antes que o professor fique estressado. A menina estava em cima da mesa. Olha esse cabeça de Roblox tentando me dar uma retada. É só loucura. A aula acabou. E o almoço vai começar em breve. Vamos direto para a cafeteria. Eu tenho uma moeda. Não dá para comprar nada. É tudo muito caro por aqui. Não dá para mexer na lixeira. Vou procurar algo nos armários. Tudo vazio. E aqui não tem nada também. Eu vou voltar para a cafeteria. Vou ficar aqui com todos os alunos. Sai de cima do lixo. E para de usar essa marreta, seu dube doido. O quê? As portas foram trancadas. Será que é Mou? O coelhão? O que vai acontecer aqui, hein? O time de futebol americano? O capitão parece irritado. O que será que aconteceu? É, e por que vocês não vão pegar o coelhão, hein? Sai daqui. Ei. Alguém roubou algo do meu armário. Agora todos vocês vão pagar por isso. Só pode ser piado uma coisa dessas. Toda a equipe vai entrar aqui para bater nos alunos. Ninguém mexeu no seu armário. Talvez eu tenha mexido sim. Temos que desviar dos ataques e bater no capitão da equipe. Eu não quero perder vida, não. Está todo mundo fazendo vários ataques. Mas que loucura é essa? A gente tem que acertar o grandalhão ali. O principal. Toma isso. O que é isso? Eu já tomei dano. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Cuidado, pessoal. Olha esse super ataque do capitão. É muito complicado. Bate nele. Bate nele. Continuem batendo. Continuem batendo. Mas cuidado com a vida de vocês. Eu também tenho que tomar cuidado com a minha. Opa. Um dos jogadores da equipe já foi eliminado. Eles são bem resistentes. Eles são super fortes. Acaba com o capitão. Bate no capitão. Bate no capitão. Bate no capitão. Minha vida está muito baixa. Está na metade. Tem que desviar desse super ataque agora. Pulem. Resistam. Vocês precisam resistir. Sai daqui, seu maluco. Vai bater em todo mundo. Só porque alguém mexeu no seu armário. Não é assim que se resolvem as coisas. As coisas não se resolvem com briga. Você vai ver só. Vou dar uma lição em você, grandalhão. Ah, não. Minha vida está muito baixa. Vamos. Unidos somos mais fortes. A vida dele está muito baixa. É só finalizar. De novo. De novo o super ataque. Para. Para com isso. Para. Estava dando o soco da menina ali. Já era. Eu mesmo. Te finalizei. Só que a minha vida está muito baixa. É sério. O capitão se foi. Mas ainda tem esses outros que são bem irritantes. Vem aqui, vem aqui. Para de correr e bater em todo mundo aí. Você é maluco, é? Não, não, não. Se eu tomar mais um dano vai ser o meu fim. Isso aqui está difícil demais. É muita vida. Eles têm muita vida. O noob ali está correndo porque com certeza a vida dele está baixa igual a minha. Se eu tomar um soquinho aqui já era. Soquinho não, né? Um socão. Já era. Acabamos com todos. Ufa. Eu não achei que a gente ia conseguir. Essa foi por pouco. Olha a minha vida. Por pouco mesmo. É melhor sair daqui. Que briga foi essa? Agora é todo mundo no castigo, certeza. Depois de uma briga dessas. E nem foi culpa nossa. Isso que é o pior. A aula de matemática está começando. Vá para lá antes que comece. Já estou aqui do lado da sala. Dinheiro! Uhul! Tenho nove moedas. E aqui na gaveta encontrei alguma coisa. Um canudo para jogar bolinha de papel? Acertei a professora! Deu ruim. Vou ficar no castigo. Já teve briga. Joguei bolinha de papel na professora. Aí é piada, né? Piada uma coisa dessas. Melhor me sentar para recuperar um pouco da minha vida. Vamos! A aula tem que começar urgente. Minha vida está muito baixa. Assistir as aulas aumenta a minha vida. Olha a garota comendo uma maçã aqui. A outra está segurando logo um kit médico. Escutei um barulho estranho. A minha vida está aumentando. Isso é muito bom. Ela tem que chegar pelo menos na metade. Vamos! Cadê a minha vida aumentando? Já acabou? Já acabou a aula? Eu não acredito. Professora, me desculpa. Não me deixa na detenção. É sério. Eu não quero ficar aqui na escola. É muito assustador. Eu tenho medo. A aula acabou. Ufa! Eu acho que agora podemos ir para casa. A aula acabou. A escola acabou. Vá para a saída e saia. Antes de sair, eu quero procurar comida nos armários. Não tem nada. E ninguém está indo para a saída. Está todo mundo ignorando. Eu acho que eles querem ir para a academia. É isso mesmo. Na verdade, já estão indo para a detenção. Quer saber? Vou ficar aqui também. Eu fiz bagunça. De novo essa história, hein? Não tem professor aqui na sala. Será que o coelhão vai aparecer? As luzes se apagaram de novo. Está tudo apagado escuro. Bem-vindo de volta ao castigo. Amanhã será seu último. Entendi. Então, eu ainda estou pagando o castigo da bagunça de ontem. Amanhã é o último dia de detenção. Então, depois de amanhã, eu já não preciso ficar depois da aula. Já vou poder ir direto para casa. Eu achei que isso já iria acabar hoje. Bom, provavelmente está andando pelos corredores nesse momento. Talvez possamos evitá-lo. Encontrando um caminho alternativo para escapar. Ah, não. O coelhão está aqui no corredor. Bem-vindo ao parquinho. Talvez seja uma boa ideia se divertir e relaxar. Especialmente depois daquela briga mais cedo. Se divertir no parquinho de noite. Com aquele coelho mutante, horrível. Andando pelos corredores, essa escola não existe. Sério, isso aqui é coisa de louco. É bom que brincando aqui, me divertindo, eu estou ganhando um pouco de vida. Ah, eu já parei de ganhar vida. Ah, não vale. Eu vou ir para o escorregador. Eu quero escorregar. Uhul. Vamos nessa, vamos nessa. Fiquei preso ali, mas consegui escorregar. E ganhei vida com isso. Vamos de novo. Eu quero de novo, quero de novo. Eu quero mais vida, eu quero mais vida. Ah, não. Já não ganho mais vida. Vou brincar no cavalinho. Vamos ver se isso me ajuda. Vai, cavalinho. Vai, cavalinho. Estou ganhando vida, é isso aí. Bem pouco, mas estou ganhando. Calma aí. A gente saiu da detenção pela janela. Olha que loucura. Ah! Mul! O coelho do mal. Ele está observando a gente. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Olá, estudantes. Estou feliz que tenham gostado da caça ao tesouro ontem. Que tal jogarmos esconde-esconde hoje à noite? Até lhes darei um avanço. Ele está vindo. Ele está vindo. Corre, corre. Ah, não. Ele está bem aqui. Ele está muito perto. Ele está perseguindo. Ele está perseguindo a gente. Corre, corre, pessoal. Corre. Ele está vindo. Ele está vindo. Que lugar é esse? Parece que a gente está em um escorregador gigante. Será que esse é o caminho? Eu não posso errar. Está parecendo um labirinto isso aqui. Ele ficou para trás. Mul ficou para trás. A gente tem que sair daqui. Essa parece a saída. Na verdade, isso aqui só está começando. Ah, o Mul! Ele está vindo. Ele está correndo agora. E muito rápido. Está correndo muito. Está correndo muito. Nem todos vão conseguir escapar. Rápido, rápido, rápido. A gente tem que dar fuga. Ele está correndo demais. Eu não quero nem olhar para trás. É sério. Continuem avançando. O escorregador. E a saída. Chegamos. Olha, esses dois estão morrendo de medo. Eu acho que conseguimos despistar aquele coelhão. Se ele aparecer, vai tomar logo uma bolinha de papel na cabeça. Está achando conta de brincadeira? Bem-vindo à escola. Cuidado. Parece que há muitos valentões andando pelos corredores hoje. Eu estou pronto para a briga. Eu só não tenho vida. Olha o valentão aí. Por que você está batendo todo mundo? Você está maluco, é? Toma logo um cascudo aí para você ficar esperto. Desvia e bate. Aí, desvia e bate. E para de me bater. O que eu fiz para você, cara? Você está maluco? Quer saber? Eu só vou correr nele. Na verdade, acho que não temos escolha. Todas as salas estão trancadas e eles ficam corridos atrás da gente. Temos que acabar com eles. Então, vamos nessa. Então, vamos para a briga, amigo. Eu tenho que desviar e bater nele. Sai para lá. A aula vai começar. A aula de história está começando. Vá para lá antes que comece. Espero que os valentões não entrem na nossa sala. Tomara que tenha comida aqui, por favor. Por favor, a minha vida está muito baixa. Nada. Gaveta de baixo está vazia. Aqui também. Está tudo vazio. Tudo bem. Vamos assistir a aula para ganhar vida. Parece que as provas da semana passada foram avaliadas. Virem para ver sua nota. Hum, tirei nota ruim. Que isso? Eu quero ver a nota dos outros jogadores, mas parece que eu não posso. O quê? O Nubi aqui do meu lado tirou um F? É tipo uma nota zero. A aula acabou. Vá para o refeitório e almoçar. Todo mundo tirou nota ruim aqui. Ah, não. Esse jogador tirou um B mais. Está bom. Está valendo. Vamos comer. Mas tem que tomar cuidado com os valentões. Tomei um soco. Nove moedas. Eu estava querendo guardar dinheiro para entrar na academia. Mas a minha vida está baixa. Bom, eu vou continuar juntando dinheiro. Vida eu posso ganhar nas aulas. Então nada de gastar aqui na hora do almoço. A aula de química está começando. Vá para lá antes que comece. Deixa eu ver aqui o armário. Tudo vazio. Estamos na sala. Será que tem algo por aqui? Tudo vazio. Eita. A gente vai fazer um experimento. Coloquei um líquido roxo e agora vou colocar um verde. Eu acabei clicando no azul e causei uma explosão. Então vamos lá. Laranja. Vermelho. Está dando certo. Amarelo. Eu acho que é para colocar na sequência aqui. É isso aí. Consegui uma poção. Eu posso beber ela? Ei, professor. Deixa eu beber essa poção. Eu quero ver o que acontece. Eu não consigo. Não consigo beber ela. Eu não sei para que eu vou usar isso. A aula acabou. A escola acabou. Vá para a saída e saia. Ah, mas eu já tinha me esquecido disso. Os valentões. E eu não posso sair. Hoje é meu último dia de detenção. Vamos para lá. Para mais um dia de pesadelo. Com o coelho mutante correndo atrás da gente. Agora o corredor tem muitos valentões. Sério, está cheio. Não tinha tudo isso quando a gente chegou não. Agora as janelas estão trancadas. Para que a gente não saia de jeito nenhum para o parquinho. Luzes apagadas. Nenhum professor na sala. De volta para o pesadelo. Por favor, evite quebrar as regras da escola no futuro. É o último dia de detenção. O que será que vai acontecer hoje? Parece até que os professores e o diretor da escola têm alguma coisa a ver com esse coelhão. Com esse monstro que está querendo nos atacar. Eles não fazem nada a respeito. Parece que Moe tapou as anelas com tábuas para impedir de fugir de novo. Não temos escolha a não ser fugir do castigo pelo corredor. A gente vai dar de cara com ele. Cuidado, Moe está à espreita. Se você ouvir, esconda-se. Eu acho que eu posso me esconder dentro dos armários. Vamos para a saída. Vamos para a saída e cuidado. Botei a poção aqui. Eu podia jogar essa poção nele. Eu não sei o que ela faz. Ali! Estou dentro do armário. Ele passou, ele passou. Eu vou continuar seguindo. Vamos direto para a saída. Será que eu fui o único que conseguiu escapar? Eu vou correr direto. Eu vou correr direto para a saída. Eu não sou maluco. Consegui! Escapei dele! Todo mundo escapou! Calma! O que é isso? Ah, não. O que está acontecendo? Não dá para ir para casa. A gente vai ter que enfrentar ele. Cadê ele? Cadê o Moe? Eu estou com medo, é sério. Minha vida está muito baixa. Ele está vindo. Sai para lá! É, não tem jeito. A gente vai ter que enfrentar ele. Olá, estudantes. Realmente pensaram que podiam escapar de mim? Decidi que devíamos jogar o último jogo junto antes de terminar seus castigos. Este se chama Lutar Até a Morte. Você pediu isso, coelhão. Lutar até a morte. Se alguém aqui vai morrer, vai ser você. Ele está pulando, fazendo um ataque especial, assim como o capitão do time de futebol americano. Agora ele está parado. É a nossa chance. O que é isso? Virou topeira agora? Virou um tatu? Entrando debaixo da terra? Você ficou louco, né? Você ficou maluco. Está jogando bomba em todo mundo? Cenoura bomba! Temos que nos unir para acabar com ele. Minha vida está baixa. Eu não posso tomar dano de jeito nenhum. Sai! Quê? Tomei o ataque do tornado. Ele fica girando. Eu me afastei, eu me afastei. Eu não posso receber esse ataque. Tem que bater e sair de perto porque ele vai virar um tornadão. Ai! De novo. De novo esse ataque. A vida dele ainda está muito grande. Boa! Estão todos conseguindo sobreviver. Sai, bicho topeira! Ah, essa explosão tirou muita vida. Agora vai ficar jogando cenoura. É a nossa chance. Ele nunca joga cenoura perto dele. Bate, 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 bate. Ah, vai virar o tornado, vai virar o tornado. Cadê o tornado? Virou o tornado. Bate e se afasta que ele vai virar o tornado. Eu já decorei seus movimentos! Você é fraco, coelhão. Se afasta. Bate mais um pouco. Se afasta. Ah, agora vai começar a pular. É isso aí. É isso que os coelhos fazem. Não jogar cenoura explosiva, nem entrar debaixo da terra. Coelhos não fazem isso aqui, não. Só um mol. Esse bicho feio. Mesmo decorando os ataques, eu estou com pouquíssima vida. Ele joga cenoura em cima dele, sim. Eu achei que ele não jogava cenoura pertinho. A vida dele já está no final. Eu tentei jogar bolinha de papel nele. Como que isso vai resolver a situação? Eu tenho que bater nele usando o meu bastão. Vamos! A gente consegue. O que aquela menina está fazendo? Ela está jogando bolinha de papel nele, mas ele não toma dano com isso. Opa! Se eu for atacado agora, eu vou acabar morrendo. Muita concentração. Virou a topeira. Certo. Agora, ele vai jogar cenoura. Está jogando cenoura. Dessa, você não passa. Quase! Quase que eu fui atingido. Seria o meu fim. Agora, ele vai virar um tornado. Ataque do tornado. Bate, 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 bate. Ele não pode passar dessa. Ele não pode passar dessa. Continue atacando. Parece que bolinha de papel dá sem dano nele. Que loucura! Essa eu não sabia. De novo os pulos. Não, não acredito. O noob, ele foi delotado. Ele foi eliminado para sempre. Não acredito. Isso pode acontecer comigo. Se eu for atacado, o noob se foi para todo sempre. Explosão. Agora, ele vai jogar cenoura. Sai para lá, sai para lá. Não! Quase que eu fui atingido. Ah! Não! É isso! Esse foi o seu fim! Maldito coelho! Sério. Foi assustador. Parece que finalmente acabou. Eu achei que eu ia morrer. Olha a minha vida. Está muito baixa. Vamos sair daqui. Eu não acredito. Derrotamos o coelhão. Amanhã vai ser um dia de aula normal. Sem detenção e sem monstro. Esse foi o fim. E aí, vai ser um dia de aula normal.